Então fala galera, quem fala é o Davuzinho na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é hoje E galera, estou aqui com mais um episódio do Nascar Custom, deixa eu ver se está aparecendo aqui Ali ó, Nascar Custom, e então, esse vídeo eu sei que foi meio de surpresa E eu não postei muito vídeo hoje, é por causa que o YouTube está, eu estou tendo algumas complicações com o YouTube e tal Mas então vamos lá, aqui está a nossa miniatura Nascar, do... é o Nascar F1 esse aqui Ó, deixa eu tentar focar aqui na câmera Ó a câmera, é Temos aqui o nosso querido 54, que foi tirado do... eu vou mostrar aqui para vocês, espera aí Foi tirado do... desse Nascar aqui que eu fiz E ele é do meu jogo Nascar 15, né, que é o Davi F1 Car, que eu nomeei ele Então eu quis fazer um carro como... com a pintura dele E aliás, eu tenho o... o Nascar F1 antigo e o Nascar F1 novo Que eu fiz esse Nascar F1 novo hoje, quer dizer, eu completei ele hoje, daí eu vou mostrar para vocês Ok, está aqui o nosso novo Nascar F1, né, número 54 E está aqui o nosso número 57, né, que é essa miniatura Que é de 2009, né, por causa do... da sua carroceria De 2009, foca a câmera, por favor Aqui, ó, sua carroceria de 2009, seu aerofólio e tal Eu quis mudar para ser um Mustang, né, porque olha só como é bem parecido com o Mustang Vou pegar aqui o Kevin Harvick para vocês verem, ó Aqui está o Kevin Harvick e... sai o Nascar F1 Aqui está o Kevin Harvick e o Nascar F1 Dá para ver que a frente é igual, né E, aliás, eu tirei essa miniatura aqui de um... como é que é? Essa miniatura aqui do... Tommy Raybank, se vocês não conhecem, é um carrinho lá do filme Carros 3 E é por isso que ficou esse sorriso aqui Que vai ficar assim para sempre, porque eu não sei como eu vou tirar Daí, ó, você está vendo que isso aqui é parecido muito com o Mustang Deu que... Deu perceber que o Tommy Raybank, que é o filme... que é do filme Carros de 2017 Parece que é muito parecido com o Mustang, ó Ó, viu? Se vocês não sabem o que é Tommy Raybank, pesquisem no YouTube, beleza? Quer dizer, no YouTube ou no Google, tanto faz Aqui está, ó, o Kevin Harvick e o nosso incrível número 54 Que foi tirado do meu antigo número 54 Aí, desligou ali, peraí Então, aqui está os dois Vou tentar, ahm... deixar eles mais perto do... Nascar Custom Ó, galera Pra você ver que até o Aerofólio é igual dos dois Eu... eu também não entendi muito, mas, ó Bem parecido Número 4, 54 Aqui tem a... A escuderia que ele corre, né Que é o... que é a... Star... é... Steward Haas Racing Será que é Haas, tipo, Kurt Busch e Steward de Tony Steward? Não sei, me digam aí nos comentários Eu não sei como é que eles tiraram esses nomes Mas eu acho que foi do Steward e do Kurt Busch Bem... Opa... Voltando aqui Temos aqui o... Agora eu vou mostrar mais o... O Nascar F1 Dá fora Tá Então Eu gostei muito dos detalhes, né Do número 54 Que eu consegui pintar Eu consegui pintar um pouquinho direitinho Aqui está faltando Pra vocês verem... Pra vocês verem que ele era verde, né Eu nem lixei a tinta por causa que... Nem deu, né Aqui tem Nascar Comedy Vamos ver se foca Tá desfocando um pouquinho Aqui, ó Nascar Comedy Eu sei que tá meio escrito errado, mas... Tudo bem Nascar Comedy Da VF1 Aqui eu botei símbolo do YouTube, né Porque... É a minha escuderia Ao invés do Kevin Harvick aqui Que é da... Steward Hass Daí meu é pro YouTube, véi Uou Daí, ó Número 54 Ele de cima é bem legal Por causa que eu consegui cobrir bem dele, né Bem aqui Ok Então, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Peraí Produção, cadê o quê? Cadê o... Brad? O quê? Brad? O quê que tem o Brad? Ué O Brad não deveria estar aqui? Cadê o Brad? Peraí, gente Brad, vem aqui! Por... Por quê? Por quê? Pra terminar o vídeo? Tá bem Eu tô chegando Cheguei Oi Oi Dá pra acabar logo Que eu não quero ficar perto desse mala Mala, eu vou ser seu fiada Calma aí, calma O que que é isso, Davi? Quer dizer O que que é isso, criador? Não me diga que você vai virar um Mustang Não, não, não Isso daí não é um Mustang É sim Para de disfarçar Olha a frente Tá bem, Brad É um Mustang Por quê? Você me traiu Tá bem Vamos acabar o vídeo Vamos deixar ele chorando ali no cantinho Tá bem Like Acabou o vídeo Ô, Brad Volta aqui Ah, pô, gente Deem like aí no vídeo Pro Brad poder se animar Tchau 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 Tchau